Se você ir para os Estados Unidos, eu nunca mais vou te perdoar, nunca mais falarei com você. Quer saber, Maya? Estudar nos Estados Unidos é o meu sonho desde pequenininha e eu vou realizar esse sonho. Se você me amasse do jeito que te amo, você entenderia e me apoiaria. Então vai, mas pode me esquecer, eu nunca mais vou falar com você. Oh, mãe! Isso vai doer muito, mas é meu sonho e eu sei que um dia ela vai entender. Mas vai ser horrível eu ir embora sem o abraço da minha pequena. Logo agora que começamos a namorar, Kako. Era pra eu ter tomado coragem de me declarar antes, eu queria que você fosse comigo, você minha irmãzinha, meus pais. Eu queria muito ir com você, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Nem você nem minha família, eu vou embora semana que vem, então essa semana eu vou passar o máximo de tempo possível com vocês. Porque ela é a que você deveria passar mais tempo, e como também, né Kako? Ela tá chateada comigo, porque vou pra longe. Vixe amor. Mas ei, chega de falar disso, vamos aproveitar o tempo que temos juntos, sorveteria? Sorveteria, mas você paga. Não, você que paga, né lindão? Claro que sim, sempre sou eu. E agora que estamos namorando eu tenho que ser ainda mais cavaleiro. Te amo, seu fofinho. Uma semana depois. Tchau, meu amor. Se cuida, está. E me ligue todo dia. Te amo. Te amo mais. Tchau, filha. Nós te amamos e não se esqueça de sempre nos contar as novidades. Estamos aqui torcendo por você. Minha jornalista, você vai ter muito sucesso nessa jornada. E pode contar com a gente, pra o que for. É só telefonar. Obrigada, gente. Amo cada um de vocês que está aqui. E amo muito você, Maya. Você vai pelo menos me dizer tchau. Ok? Eu não queria que ela fosse. Nenhum de nós queríamos. Um ano depois. Finalmente consegui dinheiro. Preciso correr e contar para a Maya. Eu consegui o dinheiro, Maya. A gente vai poder morar com a Milena. Sério? Eba! Mas e seus pais? Eles não estão nem aí. Minha mãe só liga para o trabalho dela de planejar festas. E o pai só se importa com as apostas e investimentos. Então vamos fazer uma surpresa para ela? Sim. O quê? Relaxa, gente. É brincadeira, tá? Ei! Amor? Irmã? Maya, você me perdoou? Gente, tô muito feliz.